Então pessoal, como a gente mexe com cachorro e tem carro no ambiente, muitas vezes acontece né, que cachorro acaba arranhando o carro. Teve aquele arranhão que a Angel fez um tempo atrás, deixa eu ver, foi, 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 cadê, foi desse lado ó. Aqui ó, cadê o trem? Então os arranhamos em pequeno aqui, mas tinha um outro maior que ela passou a unha, tem mais esse outro aqui ó, mais esse, isso é unha né, unha de cachorro. Só que o dia que ela arranhou mesmo, foi mais na frente, que a unha dela infelizmente passou. O negócio aqui tá todo sujo, que eu fui no Montes Claros, não lavei né, então tá aqui por baixo tá. Deixa eu dar uma conferida se não foi desse lado, acho que eu tô olhando errado, ah não, foi aqui mesmo. Aqui ó, é desse lado de cá, tá vendo? Cheirou um pouco da poeirinha, aí onde que tá o arranhão. Isso aqui foi onde que a unha dela pegou, né, arranhou. Agora, recente, eu tava conversando com um amigo meu ali embaixo, e ele tava na rua com uma monster. Aí aconteceu, infelizmente, ele tava com a cachorra lá e veio perto de mim, eu tava no carro, né. Deixa a lente tá todo sujo, deixa eu limpar aqui o zóio. Aí ele pegou e chegou perto do carro, né, eu até chamei a cachorra assim, e você sabe, é automático, né. Aí eu fui passear a mão na cachorra e tal, na janela do carro, e a cachorra foi, vau, né. Pulou no carro, e rrapa, rrapa, ele passou a unha ali, ele puxou pra cá, ela rau, passou a unha aqui atrás. Aí eu falei, puxa a cachorra, puxa a cachorra, só que aí eu peguei e vim embora. E depois que eu fui olhar o resultado disso, olha só. Olha o que que a cachorra na rua fez. Arranhou de fora a fora, gente. Olha, as patas dela o que que fez. Arranhou muito. Ela passou a unha, não sei como, tá vendo aqui? Arranhou aqui. Arranhou aqui na frente também, tirar a poeira aqui, que tá cheio de poeira. Vocês não tão nem conseguindo ver, né, botão. Arranhou a lateral quase toda do carro. Olha. Que ela passou as duas patas. E arranhou muito. Muito mesmo. Ficou parecendo um menino desenhando, né. Mas foi pata. Olha aí. A primeira patada dela foi aqui, ó. Aí ele puxou ela pra trás. Já quando puxou, as patas vêm passando. Arranhou muito. Até que no vidro pegou. Pegou unha. Arranhou muito, muito, muito mesmo. Chega deu uma dor no coração. Aqui na frente também, perto da maçaneta. Esse foi o primeiro arranhão. Que eu tava no carro. Eu conversei com ele na janela. Aí ela pulou na janela. E passou a pata. Aí no dia de puxar. A cachorra. A cachorra veio arranhando tudo. Eita, nossa. Então. Como vocês estão vendo essa proeza aí. Né. Eu vou hoje mostrar pra vocês uma forma. Que me falaram que dá certo. Pra poder tirar esses arranhões aí, ó. Em casa mesmo. Beleza? Bora ver se vai dar certo. Espero que vocês gostem. Ok? Vocês estão vendo aí. Arranhou muito, gente. Arranhou muito mesmo. Arranhou muito, gente. Então é o seguinte. Primeiro de tudo. Eu vou ter que limpar ele, né. Vou ter que lavar ele. Pra poder fazer o processo. Mas eu vou fazer na realidade o contrário. Eu já sei na onde que tá os arranhões. Eu vou primeiro. Limpar só o lugar. Mostrar a vocês se funciona ou se não funciona. Ok? E depois eu vou dar um banho nele. Tranquilo? Eu vou aproveitar e soltar os cachorros também que você tá acompanhando. Tchau! 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 Hoje o sol tá bem quente aqui, cara, muito quente mesmo, mas mesmo assim a gente vai tá providenciando pra ver se vai dar certo esse negócio aí, beleza? Primeiro eu tô molhando o pano, vou colocar bem perto ali pra vocês verem. Molhando o pano, pra gente tá tirando primeiro a sujeira. Acho que tá dando pra ver nítido os ranhões, não tá? Até aqui, ixi. Vou passar o pano. Pano úmido. Só pra tirar a sujeira primeiro. E dando certo, até na hora que a pessoa enfiar a mão assim, ó, pra poder abrir a maçaneta, muitas vezes a pessoa sentiria arranho tudo lá dentro, tá, né? Então, muitos carros estão arranhados assim dentro também. Então, dessa forma, dando certo, vai dar pra você passar até dentro assim, ó, no seu carro também, pra poder tá tirando os arranhões, beleza? Passou o lado lindo, agora eu vou passar o lado mais. Nossa, aqui deu pra ver a quantidade de arranjos. Tá, né? Vai, né? O que vocês acham, gente? Vai dar pra tirar ou não vai dar pra tirar? O processo que eu vou tá usando é um processo simples. Eu sequei ali, né? E agora vou tá usando uma meia-vé uma meia-vé afurada, encardida. Né? Essa meia aqui. E... vou tá usando pasta. Vou tá usando a pasta. Porque a pasta, ela tem componentes que ajudam nisso. Né? Vou fazer o teste aqui. Vou tá pegando a pasta de dente. Não tô... Não tô conseguindo ver ali direito. Ó. Essa não é das brancas. É uma pasta de dente branca com azul. E mesmo assim eu vou tá usando ela. Deixa eu ver se... Eu acho que essa câmera tá... Não tá dando prazer direito. Tá? Pera aí. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Aí. Agora tá dando prazer melhor. Aí eu vou tá passando. E todo local aqui, ó. Aonde que tá os arranhos. Beleza? Dessa forma. E vou simplesmente ficar passando um pano ou uma franela. Né? Nesse caso aqui eu vou ficar passando minha meia-vé. Eu vou esfregar bastante. Porém dessa forma assim, ó. Circular. Mas vocês viram aí que tinha bastante arranhão, né? Pelo que eu tô notando parece que já sumiu bastante aqui. Ok? Agora eu vou passar o pano franela. Né? Tá úmida. e vamos ver o resultado. Sempre tomando cuidado pra não passar a unha, beleza? gente do céu, que incrível. Olha isso. Até na maçaneta que tava arranhada tirou o arranhão. menino do céu e o trem funciona mesmo. Caramba, bicho. Ficou muito top. Muito top. Então quem tiver com o carro arranhado, o cachorro passou a pata, tá aqui lá arranhão feio, né? Passa a pasta de dente e esfrega. Olha só como ficou, gente. Não tem mais nada de arranhado. Ó. Show. Agora, olha aqui dentro, ó. Na onde que a unha pega. Não tá dando pra ver, né? Não tá focando. Ali, ó. Lá embaixo tá dando pra ver, ó. Tá vendo lá tudo arranhado lá dentro? Isso é na onde que a unha pega, né? Quando a pessoa vai abrir a porta traseira do carro. Ó. Colocar aqui. Agora vamos remover essa, essa esses arranhões aqui de dentro, ó. Lá de dentro. Tá vendo? Eu não acredito. Eu não acredito num trem desse. A própria pasta que tá aqui na franela que eu passei. Ó lá. Tirando os arranhão. não precisou nem gastar mais pasta. Já tem pasta na franela? Pronto. Ó lá, tirou. Quer dizer, tem uma ali ainda, né? Caçar mais pasta na... Aqui tem mais pasta, ó. Moço, o trem é top mesmo. Muito top. Vamos caçar a outra arranhão. Aqui na frente tem mais aqueles, ó. Aí eu vou passar só a franela sem pasta, sem nada. Bora ver se tira. Aqui a franela tá com um pouco de pasta ainda. e eu tô notando que tá diminuindo, viu? Diminuiu um pouco. Ó lá. Diminuiu um pouco. Já praticamente sumiu, ó. Mesmo assim, eu vou colocar a pasta eu vou focar num lugar aqui. Aí, ó. É porque talvez tá dando pra enxergar aí, mas pra mim, olhando na câmera aqui, eu não tô enxergando direito, não. Mas tem arranhões aqui, ó. Tão vendo, né? Tô vendo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, cadê os arranhões? Olha aí. E o trem tira mesmo, gente. Tira os arranhões mesmo. É só passar a pasta de dente e esfregar. Que top, menino. Vou colocar esses arranhãozinhos aí tudo, vou tirar tudo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, pessoal. A gente já está lavado e agora eu estou precisando tomar uma ducha. E como é que ficou? Ficou limpinho. E a questão dos arranhões. Eu reparei o seguinte. Quando passa uma franela com um pouco de pasta no local, aí você vai e esfrega bastante. Realmente sim tira a mancha O arranhão, por exemplo Só que o seguinte Se o sol estiver muito quente A pasta seca muito rápido Aí ela meio que cola ali no carro Então reparei que o bom mesmo é numa sombra Passar a pasta no carro ali no local Onde tem sombra E depois basta umedecer um pano E passar no local Mesmo que a pasta colou ali um pouco Passa com o pano úmido Fica bacana Funciona bastante É tanto que ficou um pouco de pasta Na franela Eu passei até próximo aos puxadores Tirou os arranhões também Olha só que interessante Aí eu aproveitei e dei uma passada Nos outros lugares onde tinha os arranhõezinhos Sumiu tudo Tirou tudo Ficou parecendo que foi até polido Olha como é que está brilhando Estou exagerando não Ficou brilhando Está top Então é isso Espero que você tenha gostado dessa dica Testa aí No seu veículo Caso tenha arranhado Só que o seguinte Não me responsabilizo em relação a isso Porque eu não sei como que a pessoa vai passar É caso a pessoa queira Mas de responsabilidade quem vai passar Então se você passar a responsabilidade é sua Porém eu testei aqui e deu certo do meu Inclusive mesmo Aqui na onde que eu passei Olha lá Ficou nada de arranhão Está vendo Sumiu Ali na frente também Chegou a ficar brilhando Olha Que eu lavei depois Ficou parecendo que foi polido Está vendo Olha lá Dá para ver reflexo até dos cachorros Entendeu Então aqui deu certo Aproveita A pasta O restante que ficou assim E pode passar por exemplo Nesses cromados Né Está vendo esses cromadinhos assim Que está um pouco Meio embaçadinho Pode passar assim no cromadinho E dá um grau Vocês vão ver que vai dar mais brilho Entendeu Olha lá Brilha mais Está vendo Eu passei aqui também Olha mais Ficou brilhoso Olha aí Então tipo assim Na onde que é cromado Brilha muito Ali dentro também Eu passei Olha lá Como ficou brilhoso Está vendo Não sei se vocês estão reparando Mas está bem brilhoso Chega a estar espelhando Olha lá Está vendo Entrou uns mosquitos Olha lá Ficou espelhando Está vendo Então na onde que é cromado Também Dá certo Mas é isso gente Aqui em todos os condimentos Agora sim Mete um like Um forte abraço E até o próximo vídeo Caça uma água Tchau, tchau